O item de número 1 é o processo 48.558.93.2012.17. Alteração a pedido da resolução homologatória 1.541.2013, que homologou o resultado do reajuste tarifinal de 2013 da Copel Distribuição S.A. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 20 de junho de 2013, por meio da resolução homologatória 1.541.2013, foi homologado o resultado do reajuste tarifário anual 2013 da Copel Distribuição, a vigorar a partir de 24 de junho de 2013. Em 21 de junho de 2013, a Copel Distribuidora requeriu a suspensão dos efeitos da citada resolução, que foi concedido por meio do despacho 1.966.2013. Em 1 de julho de 2013, a concessionária solicitou o diferimento parcial do reajuste tarifário homologado, de modo que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores fosse alterado de 14,61%, para 9,55%, a partir da data, então, do aniversário da tarifa, que é 24 de junho de 2013. Sendo o diferimento o resultante incluído como um componente financeiro no processo de reajuste tarifário a ser realizado em junho de 2014. É o relatório, Procuradoria. Aqui trata-se de pedido de diferimento do IRT calculado pela ANEL, fundamento na cláusula sétima do contrato de concessão, e a competência da ANEL de fixar tarifas e de regular do artigo 3º, inciso 18 e 19, dando uma óbice jurídico ao acatamento do pedido. A solicitação de diferimento tarifário não é prática e incomum nos processos de reajuste e revisão tarifária, tendo sido praticado, por exemplo, nos processos de reajuste tanto de 2011 como de 2012 da Eletroac, os quais foram relatados pelo diretor André Pepitone, e no processo de reajuste tarifário de 2011 da Celtins, relatado pelo diretor Julião. Isso, entre outros. Vários processos foram já diferidos, desde que a pedido da empresa, a ANEL não pode impor unilateralmente este diferimento. O diferencial do presente caso é o fato da solicitação ter se dado logo após a deliberação da diretoria, ao invés de no decorrer da instrução do processo. Entretanto, tal situação não invalida o pedido realizado, o qual é favorável à modicidade tarifária e não implicará riscos adicionais à saúde econômica e financeira da concessionária. Diante da solicitação da Coppel Distribuição, verificou-se que, para alcançar a redução tarifária pretendida, de modo que o efeito médio seja de 9,55%, faz, se necessário, o diferimento parcial do reajuste equivalente ao valor de R$ 255.860.000. Na tabela a seguir, apresenta-se o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da Coppel Distribuição, atendida em alta e baixa tensão. Então, aí, o efeito médio para os consumidores atendidos em alta tensão seria de 9,32% e, em baixa tensão, 9,72%, que conduz ao efeito geral médio de 9,55%. Dessa forma, acolho de ferimento parcial solicitado pela concessionária, cujo valor deverá ser considerado como componente financeiro no próximo processo tarifário da Coppel Distribuição, devidamente atualizado pela variação do IGPM, sendo que as tarifas agora definidas devem ser consideradas para fim de faturamento desde 24 de junho de 2013. Então, do exposto do que consta do processo, voto pela alteração da Resolução Homologatória nº 1.541, de 2013, na forma da minuta, com o objetivo de autorizar o de ferimento parcial do reajuste tarifário anual de 2013 da Coppel Distribuição S.A., equivalente ao valor de R$ 255.860.000,00, a ser considerado como componente financeiro no cálculo do próximo reajuste tarifário da Coppel Distribuição, em 2014, atualizado pela variação do IGPM, o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores a partir de 24 de junho de 2013, 9,55% em relação às tarifas então vigentes. E alterar as tarifas de energia elétrica, TR, e as tarifas de uso do sistema de distribuição, TUSD, aplicáveis às distribuidoras, supridas, Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, Companhia Força e Luz do Oeste, CFLO, Força e Luz Coronel Vivida, Força e Luz Coronel Vivida, e a cooperativa de distribuição de energia elétrica de Araputi, será a distribuição. É o voto em discussão. Bom, Romil, queria realizar aqui algumas ponderações, antes de a gente avaliar aqui o pleito da Coppel. Acho importante a gente ter muito claro essas premissas para avaliar o pleito da Coppel e os impactos, caso o Anel o recepcione. Só quero registrar aqui que eu compartilho da preocupação da concessionária, do próprio governo do Estado, que é o principal acionista, com relação ao efeito do reajuste sobre os consumidores no Estado do Paraná, que é a área de concessão da Coppel, especialmente na atual conjuntura que o país vive, a gente tem que ter essa sensibilidade presente para sopesar aqui, para tomar as decisões. Mas é importante a gente ter presente também que quando o assunto é tarifa, nos cabe, cabe ao órgão regulador, ao meu ver, praticamente dois pontos. Primeiro, a gente tem que assegurar a modificidade tarifária aos consumidores de energia elétrica. E, segundo, a gente tem que garantir a viabilidade da concessão, estabelecendo a estrutura de incentivos adequados para que a concessionária opere de modo eficiente. Então, são os dois princípios aí que formam essa linha tênue e que temos que trabalhar. Uma é aquela modificidade tarifária, claro, o consumidor quer a tarifa mais baixa possível, e a outra é a saúde da concessão que tem que ser preservada e o serviço tem que ser prestado com a qualidade desejada. E o órgão regulador, a gente estabelece metas para concessionário. Então, é no processo tarifário que cabe a ANEL ponderar todos esses elementos para definir a tarifa e assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. E nós estamos aqui no primeiro reajuste do terceiro ciclo da Copel. A Copel teve a revisão tarifária ano passado, em 2012, e aqui é o primeiro reajuste do terceiro ciclo. E no processo de reajuste tarifário, ele segue uma fórmula que está definida no contrato de concessão, que tem o maior objetivo dele, é tão somente recompor o poder de compra da receita da concessionária. Toda análise da agência, ela é feita no momento da revisão. Então, seja no caso da Copel, foi feita ano passado. Nós agora estamos apenas recompondo o poder de compra da concessionária. E o reajuste é o momento, então, que a agência calcula os custos não gerenciáveis da distribuidora, a parcela A. A gente verifica os valores dos encargos, da compra de energia, da transmissão, repassa isso para a tarifa. E os outros custos, que são constantes da parcela B, eles são corrigidos pelo IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, abatido do fator X, que é o índice fixado pela NEO na revisão tarifária. E agora a gente também já definiu, no caso da Copel, o que diz respeito à qualidade, o XQ, que passou a integrar também o fator X. Então, no processo de reajuste tarifário, o espaço de atuação do órgão regulador, ele encontra-se completamente restringido pelas determinações legais e regulamentares, e isso visa dar sustentabilidade ao setor no longo prazo. Então, mais ou menos, uma descrição aqui do que é o reajuste. Então, mesmo a legislação conferindo algum espaço ao regulador de discrecionalidade, a definição das regras e metodologias do reajuste, elas vinculam a atuação regulatória, que deve conferir tratamento uniforme e isonômico aos agentes do setor. O tormeu bem ponderou alguns casos em que nós aplicamos o diferimento. Então, a ANEL, em alguns casos, foi citada a Eletroacre e a CELTINS, a agência tem optado por diferir a parcela do reajuste ou, então, do próprio reposicionamento tarifário. Isso tem que ser feito, tem que analisar caso a caso a situação da concessionária, a situação em que ela se encontra perante outras concessionárias, nível de tarifa, ou seja, é uma análise que tem que ser feita de forma parcimoniosa e observando especificamente o contexto do caso. e sempre temos que ter presente a modificidade tarifária que está prevista em lei. Então, como o procurador se salientou, o diferimento de ativos regulatórios não tem previsão legal, sendo assim, uma criação regulatória da ANEL que possui a finalidade de aliviar efeitos da aplicação do índice ou de revisão tarifária ao consumidor final. Ou seja, é um instrumento que nós usamos de forma a promover esse alívio. Só que o desafio que nós temos nessa análise, e aqui o caso da Coppel, é avaliar se essa proposta, não tenha dúvida que ela vai trazer um benefício para o consumidor no presente momento, que vai desonerar a tarifa. Mas a gente tem que avaliar de tal sorte que também esse diferimento não represente um fardo a ser suportado no futuro pelo consumidor da própria Coppel. E aqui, como o senhor mencionou, o caso da Eletroacre, ela teve a revisão tarifária em 2010, em 2009, o primeiro reajuste tarifário ele foi praticado em 2010 e nesse primeiro reajuste nós promovemos um diferimento na tarifa da Eletroacre, diferimento que transcende a parcela do financeiro e também adentrou no econômico como está acontecendo agora. e a questão é que a parcela econômica ela não é retirada da tarifa, diferente do financeiro, que ela fica só um ano no ciclo tarifário. O econômico não, ela faz parte da tarifa. Então, ao se retirar, no período seguinte, a gente tem que reposicioná-lo, recolocá-lo, corrigido pelo GPM, e acrescentar o novo financeiro daquele ano. E no caso da Eletroacre, isso representou um segundo diferimento em 2011, um terceiro diferimento em 2012, e a Eletroacre hoje possui uma das tarifas mais caras do país e possui uma bolha de diferimento no valor de 50 milhões numa receita de 350. Então, o diferimento da Eletroacre foi analisado em uma situação muito específica, onde o processo tarifário sugeriu um aumento médio de 21,76%, e naquela época o colegiado entendeu que seria a melhor opção. Aqui no caso da Coppel, eu só levanto a preocupação se a gente não estaria seguindo aí o que aconteceu, poderia dizer, a gente não estaria jogando uma tarifa mais alta para o futuro, onerando o consumidor. Pelo seguinte, no reajuste do ano que vem, em 2013, vai ser o segundo reajuste. Então, a gente vai ter que recompor o poder de compra da tarifa, vai ter que praticar o reajuste tradicional. Adicionado a isso, vai iniciar a devolução das parcelas da CDE, que no processo tarifário atual que julgamos, ela representava 4,58 pontos percentuais, que isso foi absorvido pelos 227 milhões de CDE que o saiu atendendo as novas disposições da lei editada pelo governo. E essa parcela vai ter que ser devolvida. Ela foi usada esse ano apenas para fazer frente aos despachos das térmicas, dentre outros. E aí, também, nós adentraríamos a uma outra parcela que seria o deferido. Então, seria o próprio reajuste, a parcela de ferida e o aumento e a devolução da CDE, dos repasses da CDE. Sim, é uma análise discricionária, eu só quero ponderar e deixar presente na análise esses pontos. E, associado a tudo isso, também, a gente fazendo uma análise da posição da tarifa da Copel no ranking tarifário, a Copel tem uma tarifa, nós temos 63 concessionárias de distribuição e a Copel ocupa a 59ª posição no ranking antes do reajuste, e aplicado o reajuste na sua integralidade, ela passaria a ocupar a 50ª posição. Então, fazendo uma análise com as outras concessionárias, mesmo a gente aplicando o reajuste na integralidade, ela ficaria com uma tarifa bastante baixa em relação às outras concessionárias do país. Então, não sei, eu fico com a preocupação de a gente formar uma bolha para o próximo processo tarifário e que isso venha posteriormente prejudicar a estabilidade da condução do estabelecimento das tarifas que o processo requer. Eu entendo que são preocupações evidentemente válidas e corretas a sua análise, mas entendo que no caso presente este ferimento ele atende esses princípios todos. primeiro porque na minha visão o cenário desse reajuste que estamos passando agora não só da Coppel mas de outras empresas ele é eu diria um cenário desfavorável dado o custo da geração térmica no patamar que está e tanto é que é o principal item que pressiona as tarifas. A questão do contrato por disponibilidade e o despacho de térmica no nível que está o valor do PLD e isso que pressiona de maneira importante a tarifa. eu imagino que no ano que vem pelo menos torcemos muito para isso que o cenário será mais favorável portanto não acredito que sinaliza para o IRT nesse patamar pelo menos torcemos para isso que o regime hidrológico próximo seja melhor e portanto lá naquele momento a gente tenha um cenário mais favorável eu acho eu acho que o nível de diferimento está sendo feito algo em torno de 5 pontos percentuais é bastante discreto e que eu acho que sob o ponto de vista do consumidor vamos dizer assim evitar um aumento futuro tendo o aumento agora eu prefiro evitar o aumento agora tendo a possibilidade de atenuar esse aumento do futuro em função de um cenário mais favorável a questão da devolução da CDE não necessariamente ele vai iniciar o ano que vem isso é uma prerrogativa que o governo pode eventualmente calibrar a intensidade da devolução de acordo com o cenário na época oportuna isso não é uma decisão da ANEL evidentemente é do governo que é o credor desse valor então como eu disse é uma prática que evidente que a empresa tem lá sua responsabilidade sob o ponto de vista de gestão ela analisou a questão e entendeu que esse ferimento desse patamar não coloca em risco a saúde econômica financeira da empresa com o que eu concordo é evidente que a empresa e o seu acionista tendo analisado e solicitado como eu disse é evidente que a ANEL não pode impor isso e nunca fez não é correto que faça mas a empresa tendo solicitado como em outros casos que nós já analisamos eu entendo que a ANEL pode conceder esse diferimento tendo essa atenção para que isso não venha a realmente significar uma alocação num outro momento criar uma bolha criar um deslocar um impacto que possa ser prejudicial para o consumidor entendo que nesse caso não é até diferente do que foi uma percepção que eu vi uma matéria num veículo de comunicação no meu modo de ver equivocada inclusive uma análise equivocada do processo de eletropal que não é igual a esse lá não houve diferimento lá tão somente foi utilizado um crédito que o consumidor tinha junto à empresa em função do processamento da revisão com atraso de um ano então criou um crédito do consumidor e ali foi utilizado esse crédito que já era regra isso já estava previsto já estava assim definido então foi um processo que ali foi deliberado como em outras concessionárias já fizemos só que nas outras não chegou a zerar o IRT mas houve o uso desse crédito que ele é para isso mesmo para atenuar o impacto do reajuste no caso do eletropólio dado que o valor era grande ele foi suficiente para trazer o impacto para zero e ainda ter um valor remanescente para o IRT subsequente estou só fazendo esse comentário porque teve uma matéria até um comentário de um ex-diretor da ANEL na minha maneira de ver é absolutamente equivocado que não tem sentido aquela análise que foi feita mas no caso da Coppel em particular entendo eu que o diferimento atende eu acho que as preocupações que o doutor André coloca são pertinentes mas eu acho que nesse caso aqui é exemplo de outros casos que nós já fizemos atende essas preocupações eu concordo com o que você colocou também li essa matéria da eletropaulo e é completamente diferente do que está acontecendo aqui na eletropaulo eu acho que tem que ficar claro para a sociedade que ela se assemelha muito ao caso da Coelce pelo fato de a gente ter feito a revisão tarifária um ano depois da data do aniversário de concessão isso gerou um crédito para o consumidor então é um recurso que é do consumidor e a agência nós aqui esse colegiado de uma forma discricionária que nos compete nós alocamos esse crédito do consumidor na tarifa o que nos pauta é a modicidade tarifária e a busca do elemento que eu coloco aqui no caso da Copel é a estabilidade da tarifa que é o que nós tanto buscamos que não ocorra sobressalto então o consumidor gozava de um crédito e foi empregado foi da relatoria do doutor Romeu foi 80% 67% desse crédito para anular o efeito tarifário então no caso lá não é questão de ferimento de ferimento ele aconteceu no caso da Eletroacre onde a meu ver ao longo do segundo ciclo infelizmente quando se optou por ele em 2010 que foi no primeiro reajuste havia-se uma perspectiva de cenário isso não se verificou e acabou que hoje ele chega ao terceiro processo tarifário do ciclo ao terceiro reajuste num montante que começou com 25% chegou a 50 milhões e é um problema para aquela concessão que nós vamos ter que enfrentar e achar uma solução mas eu pontuei aqui a minha preocupação mas tendo em vista o relator que analisou com mais profundidade a proposta e está seguro de que isso não vai acontecer eu não tenho dificuldade em acompanhá-la só tenho uma observação de outra natureza acho que tecnicamente do ponto de vista legal e tal a coisa está bem resolvida e não é a primeira vez que a gente aceita um deferimento como o Romeu já disse a diferença dessa é que foi pedido depois do nosso de a gente ter publicado o reajuste o que me preocupa mais é quem pediu o deferimento não usar isso como se estivesse beneficiando o consumidor porque o consumidor não está sendo beneficiado de nada está apenas deixando de pagar agora para pagar depois essa mesma empresa Coppel não me lembro se 2005 ou 2006 o governador de então resolveu quando? resolveu não aplicar o reajuste publicado pela ANEL e sim um outro por conta dele por exemplo o consumidor que tivesse adimplante o reajuste era zero para mim esse foi mais usar uma palavra melhor mais sincero com o consumidor e o pior um ano depois a gente descobriu que a receita da Coppel aumentou em não aplicando o reajuste dado pela ANEL que tinha sido na época de 18% maior do que e o consumidor ganhou porque pagou menos daquele que ficou adimplante nesse caso não apenas está deixando de pagar agora e pagar depois pode o reajuste do ano que vem pode ser menor dependendo do que aconteceu com a CDE etc etc mas não pode ser vendida a ideia de que praticar um reajuste menor agora tenha sido em benefício do consumidor o consumidor vai pagar essa conta depois no caso se é IGPM ou Selic mas paga IGPM então vai ser atualizado e vai pagar mas de qualquer forma acho que o cenário atual é favorável a uma estratégia desse tipo de diferir alguma coisa quando é possível mas novamente o consumidor do ponto de vista econômico não está se beneficiando é de fato essa não é a primeira vez que o acionista da Coppel faz esse pleito pela ANEL a gente enfrentou essa situação em dois momentos um é o que o senhor colocou doutor Edvaldo em 2003 onde não foi acatado e aí se valendo de uma prerrogativa do contrato de concessão e da própria lei porque a ANEL ela define a tarifa teto então o artigo 15 da lei 9.427 coloca que cabe agência reguladora estabelecer a tarifa sobre o regime econômico do serviço pelo preço e que essa tarifa é um valor máximo e lá no contrato de concessão na subclausa primeira da cláusula sétima tem um dispositivo que a concessionária pode aplicar tarifas inferiores desde que futuramente ela isso não implique em pleitos compensatórios então cabe ao acionista da concessionária caso assim queira praticar uma tarifa menor isso foi feito nesse momento em 2003 onde o governador na época tomou essa iniciativa de que a tarifa para os consumidores adimplentes ela não teria aumento e isso permitiu como o número de adimplentes na época ela era elevada isso permitiu no que o senhor colocou que em 2004 a receita da empresa foi maior do que se tivesse aplicado a tarifa e novamente enfrentamos essa questão em 2009 2009 também na época assim como agora era o o primeiro o primeiro reajuste era o era o primeiro reajuste do segundo ciclo foi feita a revisão em 2008 em 2009 da Copel também Copel também foi um pleito por sinal até o senhor estava presente na votação e também coincidentemente o IRT econômico de 2009 como agora era um aumento de 11,40% naquela época devido a as condições do momento o colegiado entendeu por não atender não aplicar o diferimento e dando sinal que a a empresa buscasse lá o contrato de concessão e tinha um paro para aplicar a tarifa menor mas diante do que o relator coloca e das preocupações que se apresentam agora talvez no agora em 2013 poderíamos assim caminhar mas eu sempre deixo ressalvada aqui minha preocupação com a questão de se formar uma tarifa um valor a ser aplicado na tarifa muito alto para os reajustes seguintes porque esse é o primeiro reajuste do ciclo nós ainda vamos ter em 2014 o segundo 2015 o terceiro e a revisão que é o momento onde a tarifa a princípio deve cair é só em 2016 é uma preocupação diante desse cenário diante da devolução da CDE mas o Romeu acenou que esse dispositivo pode alterar isso vai depender tudo de como se avance esse cenário mas é eu acho que vale essa ressalva é uma preocupação que temos ok em votação voto com o relator também voto com o relator aclame então que a diretoria decidiu por autorizar o diferimento parcial do reajuste tarifário anual de 2013 da Copel equivalente ao valor de 255 milhões e 860 mil reais a ser considerado como componente financeiro no cálculo do próximo reajuste tarifário que foi bem esclarecido da Copel em 2014 atualizado pela variação do IGPM o que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores para esse IRD de 9,55% e também alterar as tarifas de energia e de uso do sistema para as distribuidoras e a cooperativa suprida pela Copel conforme relacionado próximo item